Foi criado aqui no Gradim a Escola Ascano de Farias. Essa escola permaneceu por um tempo fechada e em 2003 foi reinaugurada, com vários cursos de pesca, culinária, mas passado alguns anos a escola vive um estado de abandono. Segundo moradores do local, há pelo menos um ano não é oferecido qualquer curso aqui na unidade. O senhor Ivaldo é mais conhecido como Durval. Como está a situação dessa escola hoje? A situação hoje está parada, entendeu? O governo não tem dinheiro, aquela coisa toda. Aí eu tive contato com a diretora da escola, a doutora Nádia, ela falou que a partir do meio de janeiro vai continuar os cursos, entendeu? Aí estamos aguardando. A população precisa de respostas de mais um equipamento do governo do estado abandonado em São Gonçalo.